É verdade, não sou o carro. Não sou. Você não tem carro, Big. Voltei agora, Walter. Nada. Vamos, 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 vamos tirar o pé. Big, aquele carro que tu... Ih, Ashley, aquele carro que tu trouxas, Tony. Meu amor, essa que tá aí à frente. Não tem vida, Will. Não, Will. Vamos. Já peguei o carro, Walter. Onde eu marquei. Go. Ah, calma, 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 Walter, ele vem. O carro dele vem sem vida. Vamos, 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 vamos. Ui, tô bem largado. Colei. Ui, tu avança. É só esse ver, dos. Help. Tu alagas muito. Ih, estás alagado. Olha que tem um carro. Vou pegar, vou pegar. Vou ficar com essas casas à frente. Aí de cima será melhor, não? Vamos. Vamos ficar com as de cima. Tendo só. Traz o cara, chat. Por mim, é. Também tem gajos à esquerda. Mas alguém fica, presta atenção. Carro atrás, carro atrás. Sou eu, sou eu, sou eu. Meu Deus. Dei a volta, eu tava dando tiro no meu carro. São zippos à esquerda. Quero se pegar. Estragamos o carro. Estragui o carro. eu tenho a sua esquerda não esqueci o trolou vamos ter no que movimentar e vamos sair daqui vamos já passei temos que passei foi e a bomba safe eu não passei tem que ser uma grande olha acho oi onde é que querem querem para virar porque eu não confio virar 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 bring up voice chat come a e mambo tem que trocar de lugar nada bom eu estou alagado Boa, eu também Me deram um bom spray, ó Vamos, vamos, vamos Aqueles são os boas Lá atrás Vamos fazer uma coisa Dá uma olhadela aqui na city Tem carro a vir? Carro Big, não era Boa Boa Foi Vamos, vamos, vamos Salva Ele me deu como Calma aí, Vitor Vamos, moral, moral, moral Pô Que merda, meu Vem, vamos, vamos, vamos Põe vida, põe vida rápido Temos luta, temos luta Passo Quero aqui, passo A zona trolou de novo Aqui atrás Quero pegar um goste do loto deles Luiz, alguém vai atacar comigo Calma, 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 calma Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Go, go, go Luiz Go, go, go Ui, como é que a gente não tem combustível? É uma vatra É bater, é entrar logo no prédio Não podemos perder tempo Um, dois, três, go Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Ia Tem um skipinho Toma, vamos Vamos entrar ali, qual é, Ui? Vamos entrar nessas casas, nessas casas, Ui Tem time, tem time Tem time Ia Olha, vi um gajo ali no coiso É no fundo ali Olha lá embaixo, olha lá embaixo, olha lá embaixo Aqui tem player Olhem aqui, olhem aí, tem player, aí Daqui, olhem só aqui nessa zona Cuidado 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 Me deram Vamos Posicione Alguém podia ir no skipinho de baixo Eu vou, eu vou, eu vou Vai lá, diga Já tô numa posição chave Já tô aqui São dois, pelo menos Cuidado, Victor Cabeira um, tem que Ui, ui, daqui de trás tem que avançar Acho que vai morrer na zona Vamos ter que sair com esse carro Não tô a ver que a safe vai fechar mais pras casas Não Ui, vamos ficar aqui com essa zona Tem que ser, tem que ser Onde eu marquei no mapa Temos que bater aí Os jankos vão estar aqui, onde eu marquei no azul Aqui é onde vamos parar Conseguem? Tu vai ver o Jair Não vai cometa a pose Estimais, comenta, comenta Vamos, de carro a pé A pé O carro já não tem como O Jair tá em frente O Jair tá em frente O Jair tá em frente Vamos, vou direito à coisa, Walter Eu não sei saber, mas eu tô aqui atrás O que foi aqui atrás Aqui vamos aonde? Onde vocês têm que recuar porque eu tô aqui numa posição muito chave Muito mesmo Tipo, eu tenho visão de quase tudo Querem que eu põe o carro aonde? Marca já no mapa Zona Zona, zona Só não tem como Porra, cair Não tem como Não é Não tem como Seja A Luta aqui em frente e qual é? Vamos entrar, temos que atravessar, temos que atravessar, me ouvir. Wesley está muito bem. Eu estou aqui nessa negativa. E a marcar, eu consigo lançar. Enfimados em frente. Ui não tem smoke Uai Ui eu acho que vou avançar Vou fazer smoke pra vocês Calma pra passarem Preciso de ajuda Alguém na casa Tem um margem na casa Tem um margem na casa Cuidado Eu vou lá Toma Você não sou ninguém Só isso é caveira Vamos Tá na casa Calma Pode ser Calma deixa eu eliminar Morra pra zona É que é a gente Joga amor Boa 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 Obrigado.